Solicito aos deputados e às deputadas que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. Registre-se para a candidata a presidente, deputado Durval Anjo, e para a vice-presidente, o deputado João Magalhães. A presidência informa que a eleição será por votações abertas para cada cargo, cada uma por sua vez. Dessa forma, a presidência anunciará os candidatos para presidente e vice-presidente, dando assim o início à votação. Para o cargo de presidente, como voto, deputado João Magalhães. Voto no deputado Durval Anjo. Como voto, deputado Gleicon. Voto para o deputado Durval Anjo. Eu também voto no deputado Durval Anjo, em mim mesmo. Em votação para cargo de vice-presidente, como voto, deputado Gleicon. Voto no deputado João Magalhães. Essa presidência também, a DOC, vota no deputado João Magalhães. Como voto, deputado João Magalhães. Deputado João Magalhães. Então, como presidente, a DOC, proclama eleito para presidente o deputado Durval Anjo e para vice-presidente o deputado João Magalhães. Declaro empossado como vice-presidente o deputado João Magalhães, a quem passo a direção dos trabalhos. Declaro empossado como presidente o deputado Val Anjo, a quem passo a direção dos trabalhos. Obrigado, agradeço e designo como relator da matéria o deputado João Magalhães. Então, que acho que é uma pessoa bem experiente, conhece o trâmite da casa, acompanhou a votação de matéria análoga na Câmara Federal, que eu acho que muito vai contribuir com os nossos trabalhos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença.